Ho 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 Se pude agora, isso não é um lar, Doutor, pirata, juntei na vacaçã. O cabelo do cabelo, Toda vez do meu capitão, Capitão, vencendo a ser o próprio alheio, É desaventura que o meu coração. Não dá uma, olha a muda, 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 Olha o seu rostinho, Volou a barriguinha, Olhou o seu percírio, A lema do campinho, Deus tem um chique, Olha o seu rostinho, Não dá uma, olha a muda, Olha o seu percírio, E o meu filho mais quem vem, É dança pra lá, É dança pra cá, O carboidinho, É dança pra lá, Vai lançar pra lá, vai lançar pra cá Se a gente empreendeu, querendo a separar E o gabinete eu mando, oh E o garante disse o senhor E o gabinete eu mando, oh E o garante disse o senhor E o gabinete eu mando, oh E o garante disse o senhor Andou na príncia Andou na príncia Cuidado que vai te pegar Andou na príncia Cuidado que vai te pegar Andou na príncia Andou na príncia Cuidado que vai te pegar Tieno já Andou na príncia Cuidado que vai te pegar Fiorella esta cor C'è uno scrupolo sulla cosciera Onda, onda, onda Onda, onda Onda, onda Onda, onda Onda, onda Doura, onda Onda, onda Sentem Amarel handa Fiorella esta cor Sicita Agora Sab 500 Filho E o garante disse o senhor However Ou wouldre Undertale Andou na príncia Fiorella, Anders giger O Sindaco верna Capitamo É Fedor Olha Uns Ali Você Festa holy Ok, aplausos. Se podemos, vamos à torta.